Eu já estou vendo a gente sentadinho em uma varanda Os dois bem velhinhos de cabelo branco E ainda com o passar dos anos a gente se amando Com o mesmo desejo, com o mesmo encanto Eu já estou vendo a gente sorrindo De quem duvidou, de nós dois aplaudindo, nos elogiando Dizendo que amor assim é tão raro existir Só tem como surgir um de mil em mil anos Eu não sou vidente pra prever o futuro Mas o amor da gente eu tô sendo seguro E quem diz que hoje ele é descartável Vai ficar com o tempo decepcionado Em ver nós doidinhos de cara em lugar Ainda mais apaixonado Quem me beberá A gente velhinho se amando O tempo passando E agora faz ano O nosso amor novo Quem me beberá A gente velhinho se amando O tempo passando E agora faz ano O nosso amor novo A boca do povo Eu já estou vendo a gente sentadinho E uma baranda Os dois bem velhinhos E cabelo branco E ainda com o passar dos anos A gente se amando Com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo a gente sorrindo De quem duvidou De quem duvidou De nós dois Aplaudindo Nos reloneando Dizendo que amor assim É tão raro existir Só tem como surgir Um de mil em mil anos Eu não sou vidente Pra prever o futuro Mas o amor da gente É dar certo e seguro E quem diz que hoje ele é descartável Vai ficar com o tempo decepcionado Vem ver nós velhinhos De cara enrugada E ainda mais Quem sabe solta a voz Canta assim ó Quem viverá O tempo passando E ano após ano O nosso amor novo Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando O nosso amor novo Calando a boca O nosso amor novo Calando a boca